Boa noite, bem-vindos a STP em Linha, edição 3 de Março de 2015. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, deixou ontem o país com destino à Guiné-Equatorial para uma viagem privada, onde o chefe de Estado de Santomense poderá encontrar-se com o seu homólogo equataguinense, com vista a analisar a cooperação entre os dois países. No aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, Pinto da Costa falou à comunicação social. Um Presidente, quando tem uma viagem privada, as viagens privadas de um Presidente é sempre uma viagem de trabalho. Ele encontra-se com o homólogo para discutir questões relacionadas com a cooperação entre o país, saber como é que as coisas andam, dar um empurrão para que determinadas questões que até agora estão com uma aceleração pouco desejável, seja mais implementada. A Polícia Fiscal Aduaneira apreendeu um conjunto de mercadorias que saiu do Porto, forma de legal, proveniente do navio oriental que vinha de Libreville. É à por volta das 20h30min de ontem que deu à costa do Porto de Santomé um navio oriental proveniente de Libreville-Gabão. Na sequência, houve-se apreensão das mercadorias por parte das autoridades portuárias, alegando ilegalidades. No entanto, o chefe da operação, Enes Silva, explica como tudo aconteceu. Dentro das atribuições que competem a unidade da Polícia Fiscal Aduaneira, o navio, sim, em seguida o navio oriental, chegado ontem por volta das 20h30min e hoje, proveniente de Libreville. E acontece que esse mesmo navio efetuou alguma descarga no nosso porto, mas alegando em si que não trouxe nenhuma mercadoria do caráter comercial, que trouxe só pequenas bagagens, etc. Bom, por conseguinte, o mesmo proprietário do navio, que é o senhor Elidio, Elidio Pimentel, Cidadão Santomé, sim, ele incide de alta criação ou da sua autoria, ele então desloca o navio do nosso porto para o porto caixa em pré-vatorização. Bom, sendo assim, como é uma atribuição que compete à Polícia Fiscal, criamos uma brigada, composta por oficial dia, que é subchefe principal da ODI dos Santos, em si, então dirigiu ao local. E no local, constatamos com essas prévias situações que nós temos aqui e fizemos o navio em si dirigir ao nosso porto, o navio encontra que sim, atracado, e lá conseguimos confiscar. Como o suposto transgressor não quis declarar as mercadorias, as mesmas foram apreendidas, daí o chefe de fiscalização, Alfa Ligarria, fala dos próximos procedimentos. Sobre a custódia da Polícia Fiscal, vamos depois notificar o infrator, depois da notificação saberemos os passos a seguir. Normalmente, se for constatado que foi cometida uma infração aduaneira, o infrator será punido, obviamente será punido. uma multa, a multa varia de 4 a 10 vezes do valor aduaneiro, vai de 4, ronda de 4 a 10 vezes do valor aduaneiro, dependendo da gravidade da infração. A mercadoria tem um dono, normalmente essa mercadoria, obviamente, é um dono. E o dono, sabemos que dezembro ele vai aparecer para reclamar a sua mercadoria. Quem infringiu a lei, em princípio nós não pensamos logo que foi o dono da magraria. A agência marítima é que tentou, pronto, fugir ao fisco, talvez depois para entregar ao dono e cobrar lá o seu valor. Mas vai ser chamado, o dono vai ser chamado, porque nós sabemos que dentro de 48 horas ao máximo o dono vai aparecer a dizer que a mercadoria é sua, mas o processo aduaneiro poderá recair sobre, tanto na agência como no dono da mercadoria. Portanto, cerca de 50 caixas de bebidas, 22 botijas de gás, 10 caixas de alho está entre as mercadorias que foram apreendidas esta tarde pela Polícia Fiscal e a aduaneira. Apoio ao sector privado em Santo Meio e Príncipe. Problemas, desafios foi o tema da palestra em comemoração ao 22º aniversário do BISTIP. O evento que teve como palestrante Rafael Branco decorreu no Hotel Praia e contou com a presença do Ministro da Economia e Cooperação Internacional, vários empresários e algumas individualidades. Um sector privado dinâmico e forte estimula o desenvolvimento de qualquer país na visão de vários estudiosos. Nesta cena em alusão ao mais um aniversário do BISTIP, este banco comercial promoveu na manhã de hoje uma palestra que visou avaliar o sector privado nacional, detectando os problemas e os desafios em busca das melhores soluções. Inserido nas comemorações destes 22 anos, temos hoje a honra de estar connosco. O Dr. Rafael Branco falará sobre uma temática muito importante que tem a ver com o sector privado. Em relação ao sector privado, eu queria apenas fazer um ou dois comentários. É verdade que não há um sector privado. Dentro do sector privado existem várias problemáticas, vários tipos de sector privado. E um banco como o BISTIP, que é o banco mais antigo do país e que também tem a maior cota de mercado, fazer ou promover uma palestra sobre o sector privado, necessariamente vamos arranjar problemas, não é? Porque, enfim, alguns dos comentários serão que os bancos comerciais não emprestam. Portanto, não fazem... Eu lanço já... Eu começo já com isso, mas assim poupo quem queira fazer essa crítica mais tarde, não é? Faço já eu. Portanto, os bancos comerciais não emprestam. Bom, eu enfatizo a palavra comerciais, não é? Portanto, nós somos um banco comercial, não é? Portanto, podíamos ser um banco de investimentos, ou um banco de desenvolvimento, ou um banco de microfinanças, mas somos um banco comercial. Portanto, nós quando temos uma dor de dentes, não vamos a um oftalmologista, não é? Vamos a um, enfim, a um estomatologista. Portanto, quando um cliente chega e diz, não, eu quero fazer um hotel, empresto-me dinheiro a 15 anos, o que nós dizemos é, desculpe, mas enganou-se no sítio, não é aqui, de certeza. Portanto, em São Tomé e Príncipe existem muitos bancos, a grande maioria são bancos comerciais, parece que só um banco é que tem licença para operar como banco de investimentos, mas no caso do bispo, os seus acionistas quiseram que fosse um banco comercial. O palestrante, ao longo da sua apresentação, mostrou que apoiar o setor privado em São Tomé e Príncipe não é uma tarefa fácil, apesar de reconhecer que é possível. Para resolver, apoiar o setor privado não é uma questão fácil, não é milagrosa. Há inúmeros problemas que têm a ver com as empresas, têm a ver com o sistema financeiro, têm a ver com o governo e têm a ver com o ambiente geral em que eles se desenvolvem. O nosso setor privado trabalha. Como sabe, muito nosso setor privado tem uma importante componente que é o setor informal. Como lidar com esse setor informal? Esse setor informal é importante, mas as suas capacidades estão limitadas, desde logo que não têm acesso ao financiamento. Os bancos, por seu lado, não dão dinheiro, é um negócio, têm de ganhar dinheiro quando dá emprestado aos seus clientes, mas esse banco também está condicionado. Para Rafael Branco, uma das soluções que impulsiona o setor privado de São Tomense passa pelo sistema das microfinanças. O Estado tem um importante papel, os bancos têm um importante papel, mas faz falta no nosso sistema, por exemplo, instituições de microfinanças. Precisamos, sobretudo para micro e a empresa informal, um sistema de microfinanças que dê crédito a taxas mais acessíveis, que conheça bem quem vem pedindo o Estado, é importante. Por outro lado, o Presidente da Comissão Executiva do Bispo lamenta o facto de o Estado de São Tomense continuar a não se endividar internamente. Aliás, é pena, Sr. Ministro, que o Estado de São Tomense continue a não se endividar na ordem interna. Poderia haver até bastantes oportunidades para que o Estado pudesse fomentar os seus programas de investimento ou de consumo, mas mais de investimento, se endividasse na ordem interna, ainda com taxas de juros baixas, mas acreditamos que não só empresas ou bancos ou particulares estariam dispostos a comprar dívida pública para assim ajudar o Estado a desenvolver o país. Portanto, achamos que já é a altura do Estado de se poder endividar na ordem interna, ainda com taxas de juros concessionais. Enfim, é um conceito difícil de compreender, mas ainda com taxas de juros concessionais. O Ministro Agostinho Fernandes reconhece que a questão de endividamento pode ser uma opção emitindo títulos do Tesouro, tendo em conta que em vários países já se fazem isto. Mas para que tal aconteça em São Tomé e Príncipe, tem que haver quadro legal. Portanto, das soluções que saíram desta palestra, destaque vai para o Estado em que se encontra o setor privado, que se prende com as dificuldades no financiamento, na organização, na falta de capacidade operacional, na ausência de ambientes de negócio e de regulação e, entre outros, constrangimentos. O antigo Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Rafael Branco, diz que os interiores governos já tinham dado apoio ao sector privado e os resultados não foram os desejados. A declaração surge a propósito da palestra sobre o sector privado, organizada esta manhã pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Portanto, todo o ponto que eu quero fazer é que nem queremos isso como é fácil, não está a acontecer dinheiro para o sector privado porque o governo não quer. Se nós olhamos para trás, muitas vezes o governo já deu apoio ao sector privado e os resultados foram quase nulos. Até temos histórias caricatas de apoios que foram dados para o desenvolvimento de empresas, foi utilizado para benefício pessoal, comprar um carro última gama, enfim. Temos várias histórias disso aqui. Então é necessário que entendamos bem sobre o problema, sobre as causas, mas também sobre as soluções. Felizmente, e o meu trabalho mostra isso, no nosso continente há diversas experiências de apoio ao sector privado. Umas mais bem sucedidas com outras e eu tento também fazer com que as pessoas se inteirem dessa experiência, não é para copiar para São Tomé e Príncipe, mas veem que, na medida, elas podem ser adaptadas à nossa situação específica. O presidente do Partido de Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada, perspectiva ao Congresso Nacional, marcado para finais do mês em curso, dizendo que este será o momento de autocrítica interna em busca de melhores saídas para o futuro do partido e, consequentemente, do país. O sistema de autocríticas é um proveito central individual para jackal nos pedo- troubles. O presidente do Unicato Internacional e o curto de Economão de Ciências prayers e ность de Avoidas, storytelling de medida. Os conceitos, forty years, por exemplo, mas também mas, vocês mesmos o entendem com o mesmo tempo com você manda milho ex-astroke, principalmente não, em прикoupeio do E alguns deles, o que eu tenho de falar que está o nosso cliente, é que é o nosso atalho. Só o momento, o próprio cliente, tem que ser o trabalho, o pessoal da minha audiência. E ele diz, ele diz algo que tem que ser com o cliente, e o pessoal do que a gente está a ver, e o pessoal do que você está a ver, o nosso objetivo. E o pessoal do que você está a ver, o pessoal do que você está a ver, o que você está a ver, o pessoal do que você está a ver. Graças a Deus. Então, o que eu creio é necessário fazer um momento de me dar uma dieta com a gente já ali. Nosso surgiu a rede de barra das lei que eu ia ter um pouco de isso aí. A gente já sabe queimamente isso, se a gente está em tom who스를 desafiado, e não conseguimos, não, sem nem que a gente faça a gente. O tempo de vida dos táxis tem curta duração devido ao estado degradante das estradas santomenses. Veja agora a reportagem conduzida pela equipa Andilife. Os serviços de táxis são modos de transporte público que existem no país há décadas e economicamente são mais acessíveis. Na nossa praça, a maioria dos táxis encontram-se em péssimas condições, uma situação que advém de vários factores e podem trazer várias consequências tanto ao ambiente como à vida humana. Segundo os taxistas, o estado degradante das nossas estradas tem contribuído para a danificação das viaturas. O governo melhorou a situação de estrada que está a danificar o nosso transporte e uma taxa normal que no fim do ano nós pagamos. Normalizar uma certa coisa que aqui está com engarrafamento, procurar uma solução, arranjar outra via, táxi, porque está a criar engarrafamento. A nossa estrada número 3, que é a estrada que liga a cidade capital, Márcio, Boa Foro e Panámos Foro. Já há três vezes que tentam reparar a estrada, que não reparam, dão início e para, quer dizer, não continua. E, por último, agora barro é que puseram na estrada para tapar os buracos. Quando chove, a estrada fica só lama, que não vale a pena. Eu tenho um carro agora, novo, mas esse carro eu não tenho nem cinco meses com esse carro, mas o carro já está velho, porque está na nossa estrada. É amortecedor, é pneu, é tudo que vai embora e essas coisas não são baratas. O maior problema é a condição das vias. A condição das vias, por quê? Nós temos uma via altamente degradada e conduz-se com muita dificuldade. Mesmo até para fazer uma ultrapassagem, quantas vezes nós temos que parar para dar acesso a outro veículo no sentido oposto. E, entretanto, isso cria uma série de escândalos que, pronto, entra um governo, diz que, pronto, eu não queria entrar em questão política. Entra um governo, diz que vamos fazer. Entra outro, diz que vamos fazer. Depois, somos nós que somos surpreendidos com a questão de pagar a coisa respectiva taxa. Essa é uma situação que põe em causa a vida dos taxistas, bem como os seus passageiros. Os taxistas velhos, independentemente, por ser um risco para a nossa sociedade ou as pessoas que andam nela, eu acho isso um problema que os governos deveriam ver, porque isso, de qualquer maneira, pode causar muitos danos. Porque nós sabemos, um carro, quando é velho, está fora do seu funcionamento, ele, de qualquer maneira, pode estragar no meio de qualquer via e criar grandes acidentes e grandes problemas graves. Realmente, nós temos conhecimento que o carro em Santo Meno, que faz parte do táxi, realmente está um bocado degradado. Mas, repá, não depende deles, porque, realmente, eles não têm condições para reparar carro. Porventura, o táxi do amor do que eu queria, faz o amor do que eu queria, eles, realmente, fazem 5 mil dólares cada cabeça. Eles não têm condições para comprar um pneu, nem para fazer bate-chapa. Não basta ter táxis novos, o mais importante é reparar a via como forma de garantir a durabilidade dos transportes, afirmou o taxista Cristiano Nazaré. Isso de dizer ou incultir na nossa memória que vão nos dar um carro novo, não sei o que, não sei quanto, tudo muito bem. Se isso acontecer, é de louvar. Mas é preciso que quem do direito encarre o problema a sério, porque vão nos dar, por exemplo, por etapa, um carro que dê efetivamente para um trabalho bonito, um trabalho pronto, um trabalho eficaz, e que nós podemos apanhar um trabalho com um estrangeiro, com uma delegação e tal coisa, e que podemos fazer um trabalho bonito. Mas, se vão nos dar, por etapa, porque sei que nem o governo nem outro, ouviu, que nos promete dar um carro que tenha condições, ouviu, com o tipo de estrada que nós temos, não vai dar nada. Que são carros que se eventualmente apanhar uma varia, ouviu, os mesmos pobres e coitados dos taxistas não vão ter condições de reparar esse mesmo carro. Os buracos nas estradas e outras questões nas vias de São Tomé e Príncipe são comuns em todas as cidades do país. Os taxistas apelam ao governo no sentido de intervir rapidamente, de forma a contribuir para que os transportes tenham uma longevidade. Mas, por outro lado, pode-se constatar que o excesso de passageiro e de bagagem é um factor que também tem diminuído o tempo de duração dos taxis em São Tomé e Príncipe. E com a nossa reportagem dos taxistas, colocamos ponto final à edição do STP em linha, 3 de março de 2015, voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite. 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 Boa noite.